Olá pessoal, tudo bem? Bem, agradeço ao professor Marlon por passar aqui a vez para mim, é uma honra, agradeço muito o convite de vocês, sou professora aqui da ESA, faço parte desse time incrível que eu tenho muito orgulho, sou advogada, sou mestra em Direito também pela BUG Campinas, tá? E, bom, a disciplina que eu vou administrar aqui para vocês é de português, português é uma disciplina muito extensa, geralmente nas provas, né, de técnica e de analista, por quê? Porque, para dar um exemplo muito real para vocês, a última prova aqui de oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo, no domingo, foram 24 questões, então é muita coisa, né, e por ser muita coisa, a nossa carga horária de aula é muito grande, é muito extensa, a gente vai ter, né, 20 horas aí de aula para a gente discutir todos os principais temas, resolver questões, porque português, apesar de ter uma teoria muito importante, a gente tem que trazer também questões, tá? E antes da gente entrar, né, no principal ponto, que são as dicas principais, as matérias que mais caem, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre alguns pontos que precedem a esse assunto, tudo bem? Pessoal, primeiro, né, os meus colegas já antecederam, mas é muito importante falar com vocês sobre a importância de resolver questões, tá? E como a banca, às vezes, pode variar, é importante a gente mesclar, tá? Então, por exemplo, pode ser que caia a FGV, né, nesse concurso de domingo, apesar de não ser tribunal, né, era o Ministério Público, mas caiu a banca FGV, VUNESP, cai muito, então, nas nossas aulas, eu separei todas as questões que mais caem e de diversas bancas, para a gente ter esse treino, para a gente ter essa predisposição de bater o olho e falar, ah, eu já sei do que se trata, ou eu já tentei isso antes, já vi isso, né, esse sentimento numa prova faz muita diferença, tá, gente? E aí, o que é importante a gente entender? Quando a gente fala de matéria, tanto de técnico, quanto para analista, a gente tem uma densidade de conteúdo diferente. Os conteúdos, os temas, regras gerais, são cobrados da mesma forma, no sentido de, ah, vai cair interpretação de texto, vai cair ortografia e acentuação, coesão e coerência, classe de palavras, vai, tudo isso vai cair, mas acontece que muda a forma de cobrar isso. Então, com certeza, numa prova de analista, vai ser uma pergunta mais aprofundada do que para técnico. Isso faz um ser mais difícil do que o outro? Depende, é muito relativo, tá? Vai ter questão para analista, que às vezes vai ser mais tranquilo, vai ter questão para técnico, que às vezes é mais tranquilo, e só vai ser tranquilo se a gente tiver uma boa preparação, que é o que a gente está buscando aqui para oferecer para vocês isso da melhor forma, nesse novo projeto aqui da ESO, tá bom? E aí, além disso, essa necessidade de adaptação para a leitura de texto extenso, textos extensos para interpretação de texto, eu quero trabalhar isso um pouquinho com vocês aqui, nessa oportunidade. Pessoal, não adianta a gente ter esse tempo de preparação, a gente focar em questão, focar em slide, enfim, focar em todas essas questões que a gente vai trazer na aula, só que vocês precisam ter em mente a preparação para a leitura, tá? E por que eu estou falando isso? Se cai uma prova, por exemplo, da Avunesp, a banca é a Avunesp, a Avunesp tem uma tendência de trazer textos extensos, textos cumpridos e por vezes densos na leitura também, tá? Não só no comprimento do texto, né? Então, o que significa dizer isso? Significa que é importante para vocês que já estão pensando nisso, em começar os estudos agora, ou que já estudam, mas não têm esse hábito, adquiram o hábito da leitura, tá, pessoal? Adquirir o hábito da leitura significa ler jornais, né? Ler livros mesmo, claro, isso é fundamental, tá? Mesclar métodos de ensino, então, ter aquele tempo da leitura, ter aquele tempo de entender temas atuais, eu acho legal falar sobre temas atuais, né, jornais, enfim, reportagens, por quê? Além de trazer para a gente uma noção de estilo de escrita, de estilo de texto mesmo, também vai ajudar a gente com atualidades, por quê? Atualidades às vezes caem em concurso, tá? E você acaba aí tendo um aproveitamento do tempo que faz toda a diferença nessa preparação para concurso, principalmente quando a gente está em reta final, tá bom? A Yara está perguntando aqui, né, professora, onde eu consigo achar questões boas para estudar sozinha ou pelo próprio curso eu já consigo? Olha, no nosso curso de português, eu levantei muitas questões para a gente resolver em sala de aula. O material será disponibilizado para vocês, tá? Com relação também a todos os temas que forem trabalhados, existem diversos sites, né, na internet aí de resolução de concursos que podem ajudar muito vocês, tá? Para vocês irem resolvendo, o importante é, a gente treina na sala de aula, a gente desmistifica, né, toda a questão da teoria que às vezes fica meio conturbada para o aluno estudar sozinho, por isso, né, o professor Marlon bem falou a importância de a gente ter um curso específico para isso, mas quando a gente vai para casa, também é fundamental a gente fazer a nossa parte, então resolver questões, a Yara, a pergunta, sua pergunta foi muito boa mesmo, é muito importante, tá? Então a gente resolve questões sim no curso, bastante, porque português não tem como a gente só ficar na teoria, mas também a gente não pode esquecer que tem a parte do aluno que ele vai ter que fazer em casa, e aí esse tem site de questões, vai ter o nosso material, né, para treino, tudo bem? Então espero ter respondido a pergunta. Falei para vocês, né, sobre a importância da diferença de banca, isso vai fazer a total diferença, tá? Da questão, né, da quantidade de temas abordados, português cai bastante coisa, mas eu quero trazer aqui agora para vocês os principais temas que mais caem na prova, tá? Pessoal, interpretação de texto sempre cai, não tem muito como escapar, várias provas, né, que eu já analisei, enfim, Clarice Lispector cai muito na parte de interpretação de texto, Machado de Assis, né, os clássicos da literatura, tudo isso cai na parte de interpretação de texto, tá? Ortografia e acentuação cai bastante, tanto perguntando, né, qual é a forma que está errada, ou, dentre todas as formas, qual é a correta, E aí traz exemplos de frases, enfim, que colocam toda essa questão de ortografia e acentuação, A articulação do texto, então a parte de coesão e coerência, coesão e coerência são termos distintos e merecem ser estudados com aprofundamento, tá? E é por isso que a gente tem aula específica para isso aqui no nosso curso. Classe de palavra, eu acho que é um tema muito legal da gente conversar, por quê, pessoal? Porque classe de palavra, ela vai desde aquela classe básica, então a gente tem que entender substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, Entender quais são variáveis e quais não, e o que significa, né, se um é variável e o outro não, o que vai mudar. Só que a gente também vai usar isso na parte da sintaxe, tá? E, então, são conteúdos interdependentes, a gente tem que entender um para entender o outro. Esse material vai começar com uma parte básica, eu sempre falo aqui nas aulas da ESO, né, A importância da gente construir uma base muito consolidada, para a gente conseguir puxar os assuntos mais aprofundados, E aí, mais difíceis, né, mais chatinhos, às vezes, da gente pegar, Porque se a gente tem uma base boa, aquilo não vai ser difícil para a gente, tá bom? Outros pontos, né, que são importantes, os processos de coordenação e subordinação, Então, oração coordenativa, oração subordinativa, e o que que diferencia cada uma delas, O que que vem com cada uma delas, ou que não vem, né, A parte de discurso direto e indireto, a gente fala muito, né, ainda sobre a questão textual, enfim, Mas tudo isso cai, tá? Flexão nominal e verbal, concordância nominal e verbal, cai muito em prova, Então, a concordância da gente conseguir colocar, né, o verbo de acordo com o que está na frase, Se tem plural, se não tem, o que que está acontecendo ali naquele contexto, Para a gente não fugir da raia, para a gente acertar na prova, Regência, cai muito, então, os verbos, né, aspirar, um exemplo, Aspirar alguma coisa, ou você está aspirando algo, Tudo isso, às vezes, a gente deixa passar no dia a dia, Por isso que o estudo do português para concurso público, ele é diferenciado, E aqui a gente pretende fazer um ótimo trabalho com vocês, tá bom? Outro ponto que cai muito, que não tem como a gente não falar, é a ocorrência de crase, Quando cai crase, quando não cai crase, quais são os pontos específicos, Isso cai, gente, isso assim, todas as provas que vocês fizerem de português, Eu arrisco a dizer que uma questão vai ter de crase, tá? Se não tiver mais, então a gente tem que ter essa preparação, Pontuação também, cai bastante em prova, a gente tem que ter esse treino, tá? E aí, pessoal, é isso, assim, sobre os principais pontos que eu queria trazer para vocês, São esses, tá? Da parte de português, Dicas para vocês que já vão começar a estudar, que estão estudando, né, Que vão pegar esse projeto aqui com a gente agora, Comecem, pessoal, além de saber o que vai cair na prova, E ter o nosso apoio aqui, que vocês vão ter sempre, 100%, Criem o hábito da leitura, como eu falei para vocês, Mesclem os textos que vocês estão lendo, tá? Usem essa dica, né, porque tem concurso que cai atualidades, Tem concurso que não cai, então, peguem reportagens, enfim, textos atuais, Porque isso pode te ajudar, tanto para atualidades, quanto para português, Que é o meu principal interesse aqui, mas cai, tá? Então, jornais, livros, mesclar os métodos de ensino, Sempre fazer questão, leitura atenta, revisão da teoria, As professoras falaram sobre a revisão, é fundamental, não deixem isso passar. Obrigado, pessoal, 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 pessoal.